A cidade de Abadiânia cedia uma pescaria com mais de mil pessoas no lago de Corumbá. Haja lambari. Na verdade é pesca esportiva, do tipo pega e solta. Tem lambari não, viu? E além da pescaria dá pra conferir novidades da área. Barcos, motores, equipamentos, além claro, de música sertaneja. A estrutura da primeira expo pesca é gigante. A feira acontece no povoado de Barro Amarelo, caminho para o lago Corumbá 4. E conta com várias empresas expondo barcos, motores de polpa e materiais de pescaria. E paralelamente a cidade recebe uma etapa do torneio de pescaria de Goiás. O terceiro torneio de pesca de Abadiânia faz parte do circuito goiano de pesca. E estão sendo esperados cerca de 3 mil pescadores amanhã no lago Corumbá 4. A pescaria começa a partir das 7 horas da manhã e a premiação total chega a 800 mil reais. E durante as noites a festa continua no espaço de exposições e a animação ficará por conta de cantores sertanejos. A entrada é franca.